Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos lá, né? A nossa questão diz o seguinte, qual o número de moléculas contidas em 5 mols de fosfina, que é o pH 3? Bom, quando você tiver 1 mol, independente da molécula que você esteja trabalhando, você sempre vai ter uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Então aqui eu vou dizer que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas sempre que eu tiver 1 mol. Como eu tenho 5 mols, eu vou ter que ter 5 vezes mais moléculas. A gente pode resolver essa questão facilmente utilizando uma regra de 3. Eu vou dizer o seguinte, que com 1 mol de fosfina, 1 mol de pH 3, nós temos 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas moléculas de pH 3. Agora, se eu tiver 5 mols, você vai colocar aqui, com 5 mols de fosfina, qual vai ser o número de moléculas que a gente vai ter de fosfina? Para resolver essa questão, a gente vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você vai pegar o x e vai multiplicar ele pelo número 1. x vezes 1 vai dar x, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, x vezes 1, que vai ser igual a 5 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23. Então vai ser 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. x vezes 1 vai ser igual a x. 5 vezes 6, você pode multiplicar só o 5 pelo 6, vai dar 30. E o vezes 10 elevado a 23, você copia aqui do lado. 30 vezes 10 elevado a 23. Essa já é a nossa resposta, mas dá para deixar ela ainda mais bonita, tá? Então esse aqui é o número de moléculas de pH 3. Você pode também passar a vírgula do 30, uma casa aqui para a esquerda, transformando esse nosso x aqui em 3 vezes 10. Eu não passei a vírgula para a esquerda, então aqui o seu expoente vai aumentar uma unidade. De 23 ele vai para 24, tá? 3 vezes 10 elevado a 24, moléculas de fosfina. A diferença é que dessa segunda forma que eu estou colocando aqui, ele fica em notação científica. Uma forma mais elegante, né, da gente deixar esse valor. E pronto, terminamos por aqui. Ah, aqui está certo, tá, pessoal? Você pode deixar dessa forma aqui mesmo, não precisa obrigatoriamente colocar em notação científica. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.